Vamos ver agora a nossa seleção de agentes com a X1, vamos ver se a Isa vai pegar essa agente que assusta. É com você, X1. Me vai assustar ou não vai? Vamos ver quais serão os agentes indicados, porque tem seleção de agentes na tela. A gente acompanha a GameLeaders contra a Odd, que agora estamos no segundo mapa, escolha da GameLeaders. Vamos ver então a Georgina vem de homem, a Lisa vai aparecer de Killjoy, temos uma Biazica de Breach, a Anti-G somando de Fade, e pra finalizar temos sim, temos uma Jette, temos uma Isa de Jette ou uma Jette de Isa. Do outro lado continuamos com a Mindle de Haze, Aninha dessa vez vem de homem, Mandy vem de Fade, a Nani de Breach e a Isla volta pro Chamber. Tá aí então o Shun, com posições muito parecidas, vai mudar realmente ali somente o duelista. Então a escolha da Mindle novamente de conforto é trazer essa Raze, como a gente viu agora nessa Icebox também. E por outro lado, temos ali também a Jette da Isa, que realmente dá aula, faz um excelente trabalho, avança muito bem, tem todo o suporte pra fazer esse tipo de avanço. Como eu comentei, Anti-G, cara, tá dando aula quando o assunto é bangar, quando o assunto é pegar essa informação. Assim como a Biazica, que foi MVP desse último jogo, né, último confronto que elas tiveram aqui no main event Game Changers. E assim, mapa difícil, né, pra Odic. Mas as meninas têm que realmente ter resetado completamente pra fazer o seu melhor jogo. A gente vê também que a Isla voltou pro Chamber, né, talvez seja um pique de confiança nela, até porque essa C vai ser muito bem colocada com o Chamber, mas ela tem que resetar bastante, que a gente sabe que é uma jogadora que talvez pegue bastante essa área aí do psicológico. E, pelo jeito, não vão pra C não, Shun. E vamos de primeiro round, agora sim, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho, eu tava empolgada aqui, vamos a esse primeiro round no segundo mapa. Já vai chegando com tudo pro ponto A, o plant da Spike já tá sendo efetuado bem rápido, tem 5 contra 5 ainda, manto sombrio posicionado, agora só esperando pra trabalhar num cruzado. O espreitador também foi utilizado e temos uma Game Lendas passando pelo rato, tentando fazer o abate, mas a Mindo, preparada tirando duas antes de cair, sobram 2 contra 3 nesse primeiro round e elas vão tentando se aproximar pro ponto. Lisa fez um abate, mas depois acabou caindo, anti-G tá sozinha, é o X1 agora, mas foi a batida. A Odic levando esse primeiro ponto no mapa de escolha que é da Game Lenders. Ari, um round muito parecido com o que a gente viu nesse box, o Pistol, né, porque teve de novo esse avanço aí nas costas, por exemplo, duas jogadoras da Game Lenders, então a gente viu ali no caminho de rato, na verdade acho que se não me engano eram 3 dessa vez, né, que ocuparam ali aquele espaço, só que a Mindo com essa frenze fez absurdos e tirou já essas duas de cara, as trocas, né, no geral ali ficam melhores também pra Odic nesse ataque em direção à Spike 7 da A, mas ainda assim ficou num X1, antes a gente tava bem miada, então ficou um pouco mais tranquilo ali pra jogadora da Odic concluir, e olha o avanço coletivo ali no caminho de rato. Opa, tão apostando, só que o Mandy tava preparado. Já teve uma eliminação, já pega a segunda. A Lissa tenta tirar a isla de jogo, mas continua nessa inferioridade numérica. Temos rotação da Odic, todas virando pro ponto C, elas percebem esse estacado do time da Game Lenders e agora pegam a Orbe e já quase dentro do ponto. Vai ter ponte da Spike sem muitos problemas, porque até o time da Game Lenders rotar, já vai ser tarde demais. Agora é tentar trabalhar nesse redomínio. Que triste também, pelo lado da Gely, só eliminar o Chamber, né, que tava com o Caçador de Cabeças, acaba que não recupera nenhum armamento, né, porque o armamento dele... Vamos ver agora aqui se ainda tem como buscar esse round. Sim, buscar é muito difícil, mas tirar a arma é o sonho. É o sonho, mas olha ali lá embaixo, hein, temos uma Nani posicionada e tirou a Georgina. Não vai ter essa entrada vindo pela base atacante. E agora são apenas duas lá no topo do mapa, vindo da base defensiva. Mas parece que vão ficar quietinhas, só esperando pra ver se alguém sai durante a explosão da Spike, mas não vai aparecer ninguém por ali. Elas avançam pro ponto, só morrendo pra Spike. Só que esse segundo... Opa! Achei que elas iam morrer pra Spike, mas me indo e mande, não deixaram não. Não tem abate pra Spike e o ponto é da Odic. Não deixaram, não vai ter economia não, a gente não vai querer que vocês peguem mais dinheiro. E realmente, né, elas sabiam ali que poderiam morrer pra Spike, ficaram posicionadas num ótimo momento e levaram as duas jogadoras. Apesar disso, o GameLanders vai ter o melhor armado agora, né, depois dos dois rounds da Odic. E a Odic vai manter os armamentos, mantendo ali duas Bulldogs, duas Factors e uma Vandal na mão da isla, né. E a gente sabe que o Mendy também tem uma ult que pode ser muito poderosa na hora de fazer a localização das adversárias. E vamos de terceiro round, agora vamos ver se a GameLanders começa pontuando. Elas que estão na defesa, escolheram jogar e a Odic escolheu ficar no ataque logo de cara. A Spike ainda tá lá pra trás, tem bastante tempo no relógio ainda. Muita coisa já posicionada no mapa, dessa vez elas seguram com duas no ponto C. A Lisa também tava somando por ali. Mas a entrada vai ser pelo ponto A. Cartucho de tinta, a Lisa tava esperando, pega a primeira, pega a segunda, mas cai pra Mindo. Mesmo assim já sabe esse posicionamento, sabe dessa entrada pelo ponto A e tem rotação da GameLanders também. Manto Sombrio já posicionado no céu, dá também nessa entrada da base defensiva pra impedir que a GameLanders chegue de volta no ponto. Excelente trabalho da Lisa em tirar os dois suportes principais aí da Pomp e da Odic. Vai ser difícil agora. Mas a Mindo, ela chega dentro do Manto Sombrio e não deixa ninguém entrar. Estraga prazeres também, leva a Biazica. São quatro abates antes de cair. A Georgina sozinha agora, contra duas. Foi abatida e é mais um ponto da ODK. E pelo visto, a Odic tinha um plano e esse plano tá nas costas da Mindo também, né? Meu Deus, o que ela jogou agora foi impressionante. Tá com sete kills. Foi muito bem nesse box que a gente comentou lá. Mas agora foi fundamental. Porque como eu falei, cara, cai o Brit, cai a Fade. Você não tem como fazer um suporte tão bom assim pra esse After Plant. Mas não precisa, Sean. Quando você tem a Mindo distribuindo bala. Meu amigo, que papel fundamental que ela teve aqui nesse round, né? Um round que era importantíssimo da GL cravar. O round bônus fica na conta da Odic. Puxa agora também o Econômico pro lado da GL. Quarto round na tela. E é o DK começando com esse 3x0, hein? Começou levando já esses pontos no mapa de escolha da Game Lenders. Isa na tela, tentando varar um tiro. Ela que tá pelo C. A Biazica até tá por ali, mas não acertou. Agora sim, o Espreitador chegando. Elas vão avançando pelo ponto C e a Game Lenders já sabe disso. Já estão posicionadas pra tentar fazer essa defesa. E a Georgina já pega a primeira. A Mindo foi de base. Nani consegue tirar duas. E agora fica num 3x4. Mais a Biazica. Olha só, tá com 5 de vida. Vai ser difícil, mas mesmo assim. A Odicca não conseguiu entrar no ponto ainda. Isa também foi abatida. Agora são apenas duas da Game Lenders. E elas vão chegando mais perto do ponto. Sobra apenas a Biazica com 5 de vida. Tira na xerifada. Mas é ela contra três. Ela tira a segunda com 5 de vida. Mas não vai pra terceira porque a Isla tira. É 4x0 pra Odicca. E que volta que teve Odicca, né? Nesse segundo mapa apareceram bastante. Eu tinha comentado que a Mindo não tinha aparecido no primeiro mapa. Ela parou e voltou, me ouviu assim. Conseguiu vir assim, muito forte. E agora força já ele fazer um timeout, né? Porque, cara, 4x0 num mapa de escolha. E era só um mapa, tipo, o melhor que tinha. É assustador. E a Mindo é o que eu falei. Mostrou o pezinho. A Mindo mete o tirinho porque ela está com uma mira avassaladora. Ela veio assim, muito forte no final do outro mapa. E já veio com toda essa mira pra esse também. E o time tá fazendo aquele trabalho coletivo que a gente puxou, né? A gente falou que precisava mais do trabalho coletivo. Fazer escolhas corretas. E veio total agora. Talvez já ele precise pausar pra fazer essa esfriada de cabeça. A gente sempre fala das meninas terem um psicológico bom. E dá uma assustada logo no começo, né? Então, pra se acalmar, a gente vê aí as meninas se apoiando já. Porque é muito importante fazer esse primeiro ponto agora. E não deixar escalar pro quinto, sexto ou sétimo ponto da Odicca. Porque deixar esse time gostar do jogo, a gente sabe que é um time que puxa muito e que também vai muito atrás. E elas não tão nem precisando ser lidas, né? A gente viu também que a Isa puxou ali uma ult que talvez ia entrar. E foi o tempo dela puxar a ult, buscar alguém e ela já foi abatida. Ou seja, já gastou uma ult no momento que talvez fizesse diferença. E agora todas as jogadoras estão próximas da ult ou já estão com a ult sem ser a Isa, né? Do outro lado, a gente vê a Isla com o seu ult, vê o Mendezinho também. A Nani também próxima. E é uma chance da GameLanders fazer seu último armado na força pra aparecer, Shun. E vamos ver se tem resultado. Tem o Pereito dos dois lados. E a gente acompanha esse avanço da Odicca. Tenta varar um tiro. Tinha um manto sombrio posicionado perto da pedra no ponto A. Mas não tem ninguém por ali da defesa, não. Tá só marcando, mas tá mais recuada. Vem o espreitador agora sim da defesa, passando pelo rato. E tá todo mundo avançando por esse longo, hein? Mas a Spike agora tá mais pra trás. Será que vai ter rotação? Enquanto isso, a GameLanders fica de olho. Tem anti-G e Biazica trabalhando juntas, esperando. E a Spike tá um pouquinho mais pra trás da Odicca. Parece que só fizeram barulho pelo A, mas ainda não entraram ali. Odicca tem que tomar cuidado, né? O tempo já puniu bastante as meninas no outro mapa. E elas vão precisar do tempo suficiente pra entrar, fazer abates e ainda plantar a Spike. E se reposicionar, né? E a entrada vai ser pelo ponto A mesmo. As fumaças já posicionadas e vem também o véu da noite. Troca de tiros pros dois lados. Anti-G posicionada. Tira a jogadora e depois acaba caindo. A Spike tava no chão. A Nani tenta fazer a cobrança e tira. Na classificada. Aninha também tira ali. Se sobra apenas a Georgina contra três integrantes da UDK. E vai querer guardar, né? Porque realmente não tem como. Cara, um timing muito infeliz da Geli de buscar esse round. Porque acho que no que elas estão pecando mais. Elas estão jogando mais separadas. Então assim, você tinha inicialmente o Brite e a Fade. Então a Biazica e o anti-G jogando juntas. Mas já tendo mais ou menos coletado ali a informação que tinha ouvido, né? O barulho pra A. A Isa bem segura ali na B. Então eu acho que assim. E assim, a Georgina bem avançada ali na boca também da C. No momento que você coleta a info que é A, você tem que ter uma atitude. Ou você vai dar confronto ou você vai guivar, né? Pra jogar o retake. Aí o que acontece? Cai a primeira. A Biazica faz a troca. Aí a Isa tá embaixo do céu. Mas assim, cara, como que você vai jogar de Operator embaixo do céu? Que é um Nilba, né? Você não tem muito pra onde ir. Contra a Raze. Contra as jogadoras que estavam vivas ali. Porque acho que a Minna já tinha caído talvez. Mas a própria Nani, né? Que simplesmente estoura ali com concussão pro bomb. Então assim, é muito arriscado você querer dar esse confronto. Eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais pra jogar a Isa com a Lisa. Recuperar esse espaço. A Georgina nem tinha chegado ainda. Então assim, tem que planejar, né? Replanejar um pouco melhor como que vai fazer esse retake. Se vai dar duelo. Beleza. Mas faz duelo de forma que você saia na frente. Que a trade principal ali fique a seu favor. Porque aqui, basicamente, a casa caiu muito cedo. E agora a GL não tem economia pra esse próximo round. Mas tem quatro teammates. Situação complicada pra GameLanders, hein? A Isla já chega com essa Operator. Tira a duelista do time da GameLanders. E já cobra mais uma. Que isso? São três a mão dela. A terceira foi no caçador de cabeças. Ela já tirou três jogadoras da GameLanders. Aí fica difícil demais tentar uma estratégia nesse round. Vão chegando juntas pra somar. E esse avanço da GL foi completamente minada no ponto C. Mindel já chega na carga explosiva, avançando no ponto. Mas a Viazica tava posicionada. Quem pegou o abate foi a Lisa. E elas ainda tão tentando entrar no ponto. Nani, dois abates pra cima dela. E tira todo mundo da GameLanders. 6x0. Olha que eu não esperava esse começo, Leti. Até agora, assim, tudo bem que a GL, na última vez que jogou o Raven, não teve o maior sucesso no lado defensor. Foi no lado atacante. Então, assim, beleza. Pode ser um lado atacante de if? Pode, mas não é o ideal você sair, assim, se for 12x0, por exemplo, pra odd, que não é o ideal. De longe é o ideal. Então, assim, tem que pontuar, pelo menos, fazer esse 6x6, ou 7x5, ou 8x4, até acho que beleza. Acho que 8x4, 9x3, que é o placar da virada, né, como o pessoal comenta. Então, assim, a GL não pode ficar nesse zero. Tem que sair o quanto antes. Vai voltar pra armada agora, com vários ultimates. E, de novo, três jogadores no Spike 7 da A. E vamos de round. É o sétimo round na tela. Tem um bando sombrio posicionado no longo da A. Tenta varar um tiro a Nani, mas dessa vez não pega ninguém. Véu da noite da defesa e elas vão avançando. Vem o espreitador, sabe que a Nani tá posicionada pelo long. A Isa consegue fazer essa cobrança. Bruma posicionada. Agora sim, ela dá uma recuada. Já conseguiu aquele abate. Recua, tinha muita gente junta. Então, ia ser um confronto interessante pra Isa. Enquanto isso, tem rotação da UDK. Vai rotando, provavelmente pro ponto C. A gente vê que a Isa já tá um pouco mais pra frente. Sabe o posicionamento da Georgina. Tá só esperando ela sair dali. Agora as mães agrupadas pro ponto C. Vem o Bumba também. Paranoiadas. Não conseguem fazer esse avanço agora. Manto sombrio também foi posicionado. A Lissa também tá sem visão. Mas agora volta pro jogo. É Georgina e Lissa no ponto. A Biazica também chega somando. Vão conseguindo fazer esses abates e sobra apenas a Aninha e a Isla. Perto desse ponto C. Só que olha onde tá esse Spike, Letty. Complicado demais. Vai ser esse acesso aí. A Spike, Shun. Sobrou a Isla, que tem um Operator. E a Aninha também que tem arma. Só que assim, a economia tá no teto. Então, não valeria a pena pra elas guardar. Seria punir a economia adversária. Mas ninguém vai aparecer. Ninguém vai dar a cara. Espero, né? Pra quem não lhe diz a melhor atitude é essa. É realmente proteger esses armamentos. E pra elas também guardar, assim, não vai fazer grande diferença. E a Lissa ainda pune a Aninha. Então tá aí. Primeiro ponto da GL. E eu queria elogiar primeiro. Acho que a GL entendeu que... Bom, se a gente simplesmente Guivar e jogar retake, a gente vai ter que jogar pensando no confinamento, na própria ultimate da Biazica, que chegou agora, enfim. Então elas querem dar duelo pra tirar jogadoras que podem ser um problema. Então no round passado, por exemplo, cai a Nani, que era quem poderia quebrar o confinamento da Lissa, se necessário. Só que nem precisou, porque elas vão pro Specsite da C. Sabiam da posição da Georgina. E mesmo assim, a paranoia vem num timing preciso ali pra aquietar um pouquinho essa dominância de espaço. A ponto de chegar todo mundo pra defender, pra jogar junto. É essa GL que a gente tá acostumado a ver. Uma GL que pune mais. E a Isla vai buscando confronto por aqui. Avanço da Boldora. A torretinha já explotou. E a Lissa fica só de olho em quem vai se aproximar naquela região. Enquanto isso, a Spike tá mais pra trás. Tá se dirigindo um pouco mais pro ponto A, mas pode não ser muito interessante, porque a Isla tá avançada de novo. E pode cobrar de novo quem passar pelo longo do A. E vai ser por ali mesmo. O espreitador chegou e conseguiu tirar a Isla de posicionamento. Mas ela ainda consegue tirar o Wandy antes de cair. Mais um espreitador da defesa. Chega pelo rato, tentando ver se elas continuam por aquela região. Mas já tá rolando rotação. Quem tá com a Spike é a Mindle. Já se dirigindo pro ponto B. E agora sim elas vão adentrando. Carga explosiva. Tenta fazer o punch da Spike. Agora sim tá sendo efetuado. Pós-choque sendo utilizado. Mas não pegou. E a Spike foi plantada. Lissa puxa o seu confinamento. Agora o time da DK é obrigado a recuar. E temos uma anti-G muito próxima do time que pode pegar desprevenido. O time que tá recuado. Vamos ver se ela consegue fazer esse abate. Porque ela tá muito perto. Tem uma marca registrada também. E ela pega. Anti-G tira a Isla de jogo. Já posiciona o seu assombrar. Avista mais uma jogadora e pega. A Nani foi abatida. Ela vai pra terceira. Mas caiu. A Biazica que também consegue tirar. E o ponto fica com a GameLanders. Cara, a Shumão ia falar muito arriscada. Cascada a decisão da Hodgkin de dominar esse spike site da B. Depois que caiu a primeira jogadora. Porque assim. Beleza. É uma tentativa. É um risco grande. De dar errado esse after plant. Ainda mais porque tinha o time da Biazica. Tinha o time da Lissa. Da Biazica tinha sido gasta já. Mas a da Lissa era impactante. Porque ia realmente comprar um espaço muito grande. Mas assim. Não seria o suficiente se. Primeiro. A Jordina não estivesse viva pra fazer essa smoke. E travar essa entrada ali pra não ter visão. E se a anti-G também não chega nas costas. Então fundamental de novo o papel da anti-G. Pra chegar no flanco. Pra não deixar ganhar confiança demais ali. Num round ainda perigoso. Ainda difícil. Que é a odd que conseguiu construir. Então agora vem muito bem esse pause. No momento correto. E da ODK. Tomou dois na sequência. A economia começa. Caiu um pouquinho. Tava no teto. Tava bem. Mas agora vi que é repensar. Como se adaptar. Depois que a GL começou a ter uma postura muito mais. De valorizar. De realmente esperar o adversário dar a cara. E não se antecipar tanto. Eu ia comentar agora. Antes das meninas puxarem o timeout. Que elas precisam pausar. E pensar no que tava dando certo. E que não tá mais. Porque aquele momento tá acontecendo de novo. Da odd que aparecer no jogo. Começar a pontuar na frente. A GL lê. E começa a jogar diferente. Tinha comentado também. Que faltava um pouco das meninas da GL. Jogarem juntas. Jogarem um pouquinho mais coordenadas. Elas tão fazendo isso mais. Tão entendendo o jogo da odd. E realmente tá dando muito resultado. A gente vê que tem apenas uma jogadora ali sobressaindo da odd. Enquanto isso estão todas as jogadoras da GLP jogando juntas. É isso que vai fazer a total diferença pra elas continuarem pontuando. Espero que a odd que agora entenda e faça o seu ponto. Senão a gente vai continuar com a GL crescendo e fazendo mais. E já caiu. Já caiu. Olha só a Gamelanders avançando pelo meio. Já tiram duas. Agora cai a terceira. A Isa pega o Mandy também. E a Spike tá no chão. A Mindle tenta voltar. Utiliza o seu cartucho de tinta. E agora sim já tá com a Spike novamente. Mas que avanço da Gamelanders. E deixa apenas duas integrantes da odd. 76 de vida. A Isa tá com 44. Mas estão com a vantagem numérica. Tá um pouco mais suave a Gamelanders nesse round. Apesar de ter bastante tempo no relógio. São duas integrantes da odd que tem que fazer esse punch. Já avista a Georgina. Ela sabe o posicionamento e agora só recua. Vai trabalhar na vantagem. Mas agora ela dá cara. A Mindle só cobra. Pune a jogadora que aparece. Agora vem o pós-choque. Ela não consegue avançar. E agora fica um pouco mais recuada. Já chama assaltamente. Tenta punir. Consegue. A Biazica caiu. Só que a Nani foi de base. São duas contra uma. A Mindle tá sozinha pra fazer esse milagre. 76 de vida. E a gente acompanha o posicionamento dela. Ela tá com a Spike. Mas precisa fazer o plant. Meu Deus. Ele minou a primeira. A Mindle tira. Mas depois caiu pra Lissa. E o ponto fica com a Gamelanders. Olha, era uma situação de 4x2. E mesmo assim quase que a Odd ainda sonha com esse round. Porque a Mindle jogou bem demais. E um round que começou ali ainda todo armado. Mas você vê que a economia já começa a cair bastante pro lado da UDK. E elas ainda tomam uma play muito boa. Que é o avanço duplo ali pela B. A Georgina lá na Double Doors. Com a... A Smoke não, perdão. Com a paranoia preparada. Que nem foi gasta de início. Ela gastou depois quando ela foi abrir ali o pixel pra Double. Mas muito boa jogada. Ficou na vantagem da Geli por conta disso. E agora a Odd que... Esse é o último armado, né? A Odd que tá ficando muito prejudicada em relação a essa economia. Porém a Isla vai ter ultimate pro econômico, pelo menos. Vem o espreitador da defesa e tem duas bem avançadas da Gamelanders. Tem o Manto Sombrio dividindo. Olha o avanço da Isla. Era tira duas antes de cair. São 3x3 agora. A Spike continua em posse da UDK. Que tá continuando essa tentativa pro ponto A. Agora sim elas conseguem entrar no ponto. Estão tentando limpar todos os cantinhos. Agora sim vai ter o plant da Spike. Nas mãos da Nani. Enquanto isso a gente vê uma defesa. Tem dois mais pro fundo. E temos uma Biazica que pode dar trabalho. O abate vem nas mãos dela. Pega a segunda. A Mindle faz a cobrança, só que agora tá sozinha de novo. É de novo. Dois contra um. Será que temos um resultado diferente? Ela tira a Biazica de novo. Agora fica no x1. Mindle contra a Georgina. A Spike já foi plantada. Manto sombrio pra cima da Spike. E ela vai direto. Metade já foi. A troca de tiros começa. Quem será que pega esse abate? Precisa fazer o desarme, Georgina! Ela pega a Mindle e tem desarme pra Gamelandes! Chum, a regra é clara. Se tem Raven, tem clutch da Georgina. É simplesmente ela, nesses timings, fazendo diferença total. E assim, um ponto que começou a ficar muito dramático, né? De novo, a Oddkin entende como ganhar confiança pra esse pack set da A. Faz um estouro muito bom. É um bom jogo. Mas a Isa compensa com aquelas duas... Cara, aquelas duas kills da Isa foram milagrosas, né? Porque se não é aquilo, seria uma vantagem imensa pra Odekar. E aí, no timing mais preciso, a Biazica também chega pelas costas ali pelo long. Excelente timing. Ainda leva pro x1. Poderia ser menos dramático ali pelo lado da GL, né? Mas acabou que a Georgina tinha um pouco mais de HP, conseguiu se virar muito bem também. Deu aula, né? Fazendo ali a smoke pro defusing. E a Isa, de novo, começou colocando mais uma kill na conta da GL. Olha a Gamelandes ganhando confiança. Um abate assim de Operator logo de cara. Tira a Isa de jogo. E mina um pouco essa entrada. Pós-choque também efetuado. A Mindle caiu. A anti-G tava bem posicionada. Depois o Mandy faz a cobrança. Isa na Tormenta de Aço, mas também caiu. Três contra duas. Agora a Nani tá muito machucada. Doze de vida. E agora é só administrar também. Por parte da Gamelandes. Mais um pós-choque chegando. E abateu, hein? A Nani tira a Biazica que tava só esperando. E olha a situação virando. O Dekar, o que faz nesse round? Tava na desvantagem. Muito bem posicionadas. E a onda trovejante chega. Só tem a Georgina agora. Impede ela de entrar nesse ponto. Que ela vai fazer um salto da sombra chegando. E não vai ser pro céu da A, hein? Vai ser diferente. Ela fica pelo longo da A. Agora vai chegando. Não avistou ninguém. Lembrando que a Nani tá com a vida bem baixa. A Nia tá com 60 de vida. E a Georgina tá com 100 e tem mais o escudo. Puxa a Spike. Coloca o manto sombrio. Ela vai na caça. Pega a primeira. Será que vem a segunda? Ela clica na Spike de novo. Será que dá pra fazer metade? A troca consegue. A Nani tira. Três abates pra ela. E salva esse ponto pra Odic. Finalmente a gente consegue ver uma situação de clutch. Que a Odic não leva a pior, né? A Nani apareceu bastante ali. Conseguiu valorizar esses 12 de vida. E um sonho que ela tinha. E já fazia um tempo, né? Que ela já tava dessa forma. E eu já ia comentar do outro momento que do último round aconteceu uma situação semelhante. E ninguém puniu a Birra Zika vindo pelas costas. Dessa vez a gente viu que os jogadores tentaram fazer posicionamentos diferentes e foram lidos pela Odic, né? Então agora a Odic volta a pontuar. Ali já passou um pouquinho do susto e vão querer manter essa pontuação. Armamento igual pros dois lados. Mais uma vez uma situação de confronto. E eu acho que a Isla já veio ali com a força toda, Xum. Turda é força ativado. Vamos ver quem que vai brincar com esse Timber. Olha, eu não queria brincar com ela não, hein? Porque tá forte demais também. Tá mirando pelo meio. Que parece que teremos um avanço diferente. O Espreitador também já foi jogado pelo meio. Tem um robô de alarme posicionado nessa entrada. Que pode já dizer a posição delas, né? Espotar essa posição. Mas elas ainda não entraram. Tavam só dando uma olhada. Será que a gente vai por aqui? Enquanto isso, Isla ganha no território. Pode encontrar com elas. Pode ser um estrago. Mas elas também estão preparadas. Já chega no estopim. Vai abrindo. A Isa tira a primeira. A Nani já foi de base. Joga o véu da noite. Meu Deus. Chega pra fazer essa cobrança. Isa também tira a sua novamente. 45 segundos. E olha só o que aconteceu aqui. Só sobrou duas. Da ODK agora. Elas estão com a Spike na mão. Mas tiveram uma entrada extremamente frustrada nesse ponto A. A gente viu que sobrar duas da ODK ainda é perigoso demais. Então nunca ganho não. Mas assim, uma situação de muita vantagem pra GR. Não pode perder um 5v2. Duas e não são algumas, né? São simplesmente a Mindo. É que dessa vez era um 5 contra duas. Vem a onda trovejante da defesa. Não querem deixar, ó. Tem duas. Mas elas ainda conseguem. A Nia agora foi abatida. Sobra apenas uma. Mindo faz a cobrança, mas tá com pouco tempo. No relógio, a Georgina só completa. E o ponto fica pra GameLenders nessa última rodada antes da troca. Tá aí. Que recuperação absurda, né? Da GameLenders. Chegou a ficar 6x0 pra ODK. Acordaram muito bem. Responderam. Começaram a pontuar ali quando tava 6x2. E desde então finalizaram esses 5 pontos. Que, Vick, tá muito bom. Elas têm uma defesa realmente um pouco mais frágil se comparada ao lado do atacante. Agora vão pro lado mais favorável. Pro lado que a gente sabe que a Isa brilha. Se ela já brilhou agora na defesa, no ataque ela vai brilhar muito mais. E a ODK tem que estar preparada pra isso também. Eu acredito que a ODK, pra se manter mais segura no jogo, agora precisa fazer o pistol e pós-pistol. Pra dar mais uma vez aquela assustada na GameLenders. Conseguir fazer uma economia boa. Pra deixar ali mais próximo ali do 12, mais próximo do 13. Pra fazer elas chegarem ali. As situações talvez mexam um pouco com o psicológico das meninas. Porque a Forza, a gente sabe que esse mapa é todinho dela, Shun. E vamos de 13º round. Isso é troca de lados. Agora a GameLenders passando pro ataque. Lembrando que foram elas que escolheram jogar nesse mapa. Já ganharam a escolha da ODK. Então vamos ver o que acontece agora. Se elas vão mostrar toda essa força delas. O que elas escolhem jogar aqui. Isa já consegue adentrar no ponto A. Vai tentando trocar um tiro, mas ainda não conectou essa bala. Na verdade o Mandio tá bem machucado. Ficou com 40 de vida. E o ponto A já é da GameLenders. A Spike foi plantada. Enquanto isso, a ODK se reposicionando. A gente vê o Mandio indo pro céu. Tentando pegar um posicionamento diferente. Já agrupando o time da ODK. A Isla já posiciona um rendezvous também. Preparado com o spot na mão. Mas ainda não avançaram pro ponto. Agora sim vai trabalhando mais nos recursos. Chega num pós-choque também. A clausura foi usada também. Quem pega o primeiro abate é a Biazica. Antigê também. Chega somando. Dois na conta dela. Biazica. Olha o que a GameLenders faz nesse primeiro round. de mais um ponto 6x7. Tô me escutando. Que desagradável. Tá correto. Também tô te escutando. Que desagradável. Ai. Que desagradável. Desagradável nada. Ganharam pistola. Importantíssimo. Tô falando de outra coisa. Porque aqui a situação de jogo tá muito boa pro GL. Porque dá pra conseguir agora esse empate aqui. No mapa da Raven. Mapa que elas têm 11 vitórias e uma derrota aqui. Desde agosto. Então realmente os números não mentem. O mapa é muito forte. E é o DK vem fazendo um grande jogo. Vamos ver se vai dar alguma zica aí agora nesse anti-eco. Ou se só quem zica mesmo é a Bia. Achei chique o jeito que ela falou. Adorei. Vou usar. Que desagradável. Já tem abate pros dois lados. A Nia de Frenzy também faz a sua cobrança. Lissa devolve. Fica num 3 contra 3. Tá todo mundo ali machucado. Tá difícil pros dois lados. A Spike ainda tá nas mãos da Lissa que tá com 26 de vida. A Biazica tirando a Isa de jogo também. Agora um pouco mais na vantagem e a Gamelander. Só que muito machucadas. A Isa tá com 12 de vida. Somente a Biazica pode dar mais à frente. Tentar iniciar um combate. E elas vão rotacionando. Mas o round já começou dando muito ruim aqui pra GL. Vão mantendo essa Phantom nas mãos da Lissa. A Biazica também tem essa Spectre. E as duas jogadoras ali também, parte da UDK, vão trabalhar de mãos dadas. Pra tentar fazer valer esse anti-eco. Segura a mão e vamos. As duas estão indo juntinhas, passando pelo ponto B. Vão tentar chegar na região. Estão passando próximo ao ponto C. Vão chegar pela base defensiva. Talvez dê uma olhadinha pra quem tava no Double Doors. Agora sim, passando. E vamos ver se elas entram. Tinha uma torreta posicionada. Já sabe onde elas estão. Vem falha tectônica. Um abate pra cada lado. Agora o Mande tá sozinho com 27 de vida. Vai recuando. Tira a Lissa de jogo. Agora é X1, mas a Biazica tá com um pouco mais de vida. A Spike já tá apitando mais forte. Fica bem difícil pro Mande fazer alguma coisa agora. Vai recuando um pouco. E temos um empate da série. 7x7. É, mas isso foi um empate muito caro, né? Muito caro. Quatro armas ali retiradas. Somente a Biazica que conseguiu. Pelo menos, né? Felizmente, pra Gameranders permanecer com a arma que elas tinham investido mais. Que era Safanto. Já tá de volta ali nas mãos da Lissa agora, né? E a ODK precisa muito pontuar. Tá com quatro jogadoras com escudo mais leve também. Porque investi um pouquinho também nesse eco agora. Que era ali o stack pro Spike 7 da A. Muito bem executado. Muito bem feito. A gente sabe que as meninas dão trabalho, né? Em econômicos. E vamos ver esse round aqui que é o armado. Armado da vida da ODK pra esse mapa. Round que pode fazer muito a diferença. O DK agora tá na defesa. Um lado mais difícil. E já começa com um bom abate em cima da Lissa. Tira a duelista de jogo. Uma a menos pro lado da Gameranders. Lissa no Double Door. Tentando ver se tem alguém posicionado nessa região. Vai abrindo um pouco mais. Pegando a sua info. Não avistou ninguém ainda. Vai avançando. Cautelosamente, mas estamos avançando. Enquanto isso, a Spike tá lá do outro lado. Nas mãos da Fade. E a Isla não quer saber, hein? Tira mais uma de jogo. Dessa vez foi a Biazica, que foi eliminada. E começa mais a favor do DK. Mais um pra Isla. Mais a quarta. Só em fileira. Só em fileira. E será que ela vai pro Ace? Alissa atira. Ela nega esse Ace. Mas a Nani completa. Ponto do DK. Vão querer punir, vão querer punir, mano. Não vão conseguir, fechou? Que o Joy começou a infiltrar. Tentar, né? Você consegue dropar, Nani? Mano... Ah, relaxa, relaxa. É que o Joy começou a infiltrar, né? O momento que a Lissa começa a ganhar espaço, já começa a gerar uma preocupação aí na cabeça do DK. Então, vamos ver se a Lissa vai continuar fazendo isso, né? Porque, afinal, normalmente no ataque isso é comum. Então, momento aí que a gente viu um round importantíssimo. Bônus, né? Acaba indo pra conta da Odic. Cara, eu ia falar o quanto é importante, nesse momento, o time da Odic conseguir essa recuperação constante, né? Até porque perdeu o pistol, beleza. Mas é o mapa, o melhor mapa do adversário. Então, não pode agora deixar a GL crescer absurdos, Vicky. Tem que se manter na frente. As meninas ali conseguiram se manter na frente. E doeu, tá? Doeu não ter visto esse ace, mas ela veio com fome, chum. Que que é isso, Vicky? A Isla não cansa de pegar esses primeiros abates. Mais um na conta dela. Novamente tirou a Isla de jogo, dificultando a vida da game lenda. Tira esse entry pra entrar nos spike sites. E é mais uma vez, vão sofrer pra colocar essa spike no chão. Estão mais concentradas no ponto B. A gente vê a Odic tem duas pães pelo rato. A Nani até tá olhando o ponto B, então pode dar um problema nessa região. Ela se afasta, percebeu uma movimentação e elas vão se encontrar agora. E a Zika na tela, tenta fazer essa troca. A Nani já foi de base e agora iguala 4 contra 4. Armadilha destruída. Isla agora fazendo a cobrança. Mas ela foi abatida. Georgina tira ela de jogo. Agora sim a Game Lenders numa situação mais favorável, mas ainda não plantou spike. E a Aninha, muito bem posicionada, tira duas antes de cair. Agora deixa num 2 contra 2. E precisa fazer o punch da spike, é isso que acontece agora? Pã? Olha a costinha da Lisa. Meu Deus! A Lisa tira a menina de jogo. Agora sobra apenas o Mandy, que viu a Lisa, mas não conseguiu o abate. 17 de vida, mas ainda não rolou o abate. Puxa a spike, só aquele fakezinho. Ninguém acreditou, hein? Vai indo na caça, avistou a Lisa, ela se esconde. Tá com a vida baixa, mas sabe que não tava fazendo desarme. Agora sim o Mandy tira a Georgina e a situação complica. Precisa fazer o desarme. A Lisa tá chegando com 17 de vida. Mandy, faz o abate nas duas que estavam vivas. E faz o desarme. Mais um ponto pra Odic. O que jogou o Mandyzinho agora, hein? Esse clutch dele foi fantástico. A gente vê que, cara, o jeito que consegue posicionar, faz os pre-fire certinhos. Mandy fez a pique da spike, se soube que não foi comprado. Foi atrás. Teve posicionamento também da Killjoy, né? Machucou bastante. Depois foi buscar essa kill. E ter abatido a Georgina antes foi também algo que ajudou bastante, né? Sobrou apenas uma Killjoy, que não tinha já os seus gadgets, não tinha mais o que fazer. Teria que dar a cara pra trocar. E Mandy já tava com uma vantagem muito grande de vida. E com certeza fez o ponto valer a pena. E manteve seu time na frente. Ali trazendo uma meia compra, um eco pro lado da GL. É, só que nessa situação aí, podia ter jogado um pouquinho melhor a GL, sim. Esse 2x1. Mas vamos ver agora round econômico. E a Georgina abre os caminhos, Shum. Olha só, hein? Conseguiu fazer. A Isa que tava pegando todos os primeiros abates aí nos rounds passados foi a primeira batida. Pode ser uma diferença pra GameLanders agora, que já consegue entrar no ponto C e o plant da Spike já tá sendo efetuado. Querem demais esse ponto, também já jogam esse confinamento. Stopim sendo utilizado. Nani vai tentar entrar no ponto, mesmo com confinamento. Agora sim, são obrigadas a recuar. Pra ninguém ser retido. E vão se reagrupar novamente pra tentar fazer o redomínio. Olha o Aninho onde é que tá. Só tentando perseguir quem tava pelas costas, tá num esconde-esconde. Ela e a Lisa ali do outro lado, mas não se acharam. Tá num roda-roda. Pelo visto, vão realmente guardar os armamentos, né? Então, o ponto é da GameLanders, que faz um excelente forçado, né? Traz essas Stingers pra jogo, uma arma que tá muito forte. Tem a Lisa também de Spectre e outros armamentos. Alguns foram recuperados ali do chão, né? Não era, idealmente, um round armado, embora pareça agora, né? Por conta do que elas recuperaram ali das mortes das jogadoras adversárias. Mas tá aí, 9x8, segue na cola. Não deixa a ODK simplesmente respirar. E assim, um ponto importante também pra GL, né? Concluir um econômico, dá um gás, né? Chama pra cima, o hype. Então agora vira uma briga de hype também. Afinal, já tá 1x0 na conta na série pra GL. E a ODK que não pode deixar isso acontecer, né? Que é a qualquer custo levar pra Fracture. Momento agora em que a economia tá mais quebrada pelo lado da ODK. E a GL armado com ultimates muito importantes. Importantíssimo esse round que a GameLanders conseguiu. Conseguiu cobrar o armamento também das adversárias. Esse econômico foi ótimo pra elas. Tá 9x8, 18º round. Vamos ver se elas continuam pontuando. Estamos no segundo mapa. Isa já vai entrando no ponto. Tem também o véu da noite sendo acionado. A gente acompanha a Nissa tentando olhar o rato. Tá de cara com o Mandy. Quem será que leva melhor agora? Enquanto isso, anti-G fazendo o plant da Spike. Nani pega o primeiro abate e depois o Mandy caiu pra Nissa. 4x4. E a Mino também tira a anti-G de jogo. Vai ficando com menos jogadoras da GameLanders. Precisa se reposicionar melhor porque já tem desarme da Spike. Onda atrovejante pra impedir o desarme. A Isa chegando no Tour de Force. É onda atrovejante de resposta também. O desarme acontecendo. O choque veio, mas não deu tempo. Porque é a Odd que faz o desarme. 10x8. Que pecado agora esse timing, né? Porque vem onda atrovejante do lado da GL. E aí depois a onda atrovejante de resposta é um pouco melhor. Porque se arrisca demais ali a Nani. Faz o desarme até a metade. Depois completa, né? As trocas acabam não saindo do jeito que a GameLanders queria. Embora fosse um round melhor armado pra elas, né? Enquanto o DK tinha Frenz. E a Frenz também fez diferença nesse round. A curta distância ali acabou tendo um impacto bacana. Bem ali. E agora, dois pontos de novo separam as duas equipes. O jogo ficando dramático. E vamos ver se a execução aqui da GameLanders é em direção ao Spike 7 da C. É, temos resultados inusitados. E estamos vendo uma Odd que aprendendo demais. E que resultado que elas estão conseguindo. O Mande fazendo uma troca e depois caiu. A Mindeu também faz essa troca. E agora está num 3x3. Mande aparecendo de novo. Mas a Anti-G já está na sua terceira eliminação. Tem bastante tempo no relógio ainda. Ela vai fazendo o ponto da Spike lá pelo ponto C. Elas gostaram desse ponto, hein? Várias vezes que estão invadindo por essa região. Joga os espreitadores pra tentar pegar essa info. E as duas estão em conjunto. Olhando pelo fundo. E consegue o primeiro abate. A Aninha faz a troca. E agora é x1. Aninha e Biazica. Vai trabalhando nas habilidades do Breach. Vai jogando também a Paranóia Aninha. Chegou, mas a Biazica faz um abate. E a Gaming Lenders diz que está viva. 9x10. O timing cobra. Foi só olhar pro lado que Biazica já veio na bala. E realmente está ficando cada vez mais dramático pra encerrar esse ponto. Porque o pessoal da Ódico não consegue mais deslanchar. E está sendo aquela situação de eco, compra, eco, compra. E realmente está ficando muito, muito, muito difícil. Esse último round foi armado pros dois lados. A gente viu que perderam muitas armas. Normalmente, quando as duas equipes estão armadas, a gente vê que sobra um x1 no final. E é o que está acontecendo. E agora a gente vai pra um eco normal, assim, da Ódico. E talvez tire algumas armas da Game Lenders, mas elas também querem pontuar. Opa, quem vai encarar os médios agora é porque tem véu da noite pro ponto C. Estão chegando com tudo novamente a Game Lenders. Plante da Spike sendo efetuado muito rápido. A gente tem uma posição da Ódico bem diferente. Mas a torretinha espotou, hein? Sabe que a Isla está pelas costas. Vem vários recursos. Folha tectônica, cartucho de tinta. E a Alissa que pega o abate em cima da Mindle. Mais um stopinho chegando. São obrigadas a recuar. E a Game Lenders fica um pouco mais tranquila no ponto. Está conseguindo segurar esse avanço. A Aninha chegando. Tiro abate. Anti-G. Aparecendo muito bem. Sobra apenas a Nani agora, que está na tela. Ela que está de friends, então não está bem armada. Contra três integrantes. Ficou olhando ali no ponto C, mas com a arma que não é tão boa nessa distância. Anti-G leva a melhor. Game Lenders empata essa série. A Aninha triste está me quebrou. Agora vamos dar uma respirada aí, entendeu? Vamos dar uma respirada aí, porque está tudo empatado. O jogo é muito bom. Muito, muito pegado. E elogiar também a postura da Game Lenders, que assim... De novo, estava contra um eco. Um eco perigoso. Vem várias jogadoras ali pelas costas. Cara, a Alissa, de alguma forma, ela estava naquele Nilba ali de entrada da C. Ela conseguiu sair. Já estava quase nada de vida. Ainda trocou o tiro. Matou. Meu Deus do céu. Impressionante. E o jogo começa a escalar melhor. A economia para o ataque, né? Afinal, vale comentar isso também. Como o ataque faz os plantes constantemente. Mesmo perdendo o round, acaba estacando um pouquinho mais de grana. E a defesa é muito mais fácil de quebrar. Então, a gente viu agora a ODK, como a Vic tinha comentado. Se a econômica não ajuda. De novo aqui, perde. Acho que é mais esperado, né? Perder o econômico. Beleza. Mas vai vir para um armado numa situação em que pode vacilar, pode acabar dando um ponto importante ali de retomada para a GL, para tentar fechar o mapa de escolha a Game Landers. Então, a ODK tem que valorizar ao massa essa pausa tática, Vic. Cara, eu acho que agora essa pausa é realmente para trocar estratégia. Porque as minas, elas estavam começando a pontuar de novo, estavam começando a ir para frente. E está sendo um ponto para trás do outro agora, do GL, né? As minas, elas vieram com dois pontinhos. O ODK fez um. Aí, depois... Gente, realmente começa a assustar, né? A gente não tem quase nenhuma jogadora ali se aparecendo um pouco mais. Tem que ser uma jogada mais de conjunto. E a Biazica está jogando muito, né? Ela já chega a ser MVP do time de tantas kills que ela está fazendo necessárias para o jogo. E já tem uma leitura muito boa. Dessa vez, é ela que aparece. E agora, eu acho que vai ser com cautela, hein? Esse pause veio para falar da cautela e para ver a leitura. Mas não foi, não. Porque a GL não quer saber de cautela, não. Aí! Quase! Tenta fazer um plant rápido pelo ponto B, mas já rolou uns tiros. A Isa fica ligeira, já sai dali. E agora vão rumando para o ponto C. Simplesmente 13 de vida, gente. E está entrando no ponto. Chega chegando a Isa. Já tira a Aninha de jogo. E o plant da Spike sendo efetuado. A resposta vem no véu da noite. A Isa vem se aproximando. São vangadas também. Isa já chega pegando duas. A terceira na mão dela. Mande também completando. Matam todas as jogadoras. E o desarme vem. Mais um ponto para o DK que está buscando nessa Raven. Cara, esse retake rápido é muito importante para o DK. Porque a GL não tem tempo de se posicionar. Depois de ter ganhado o Specset da C. Então não dá. Você vê que as jogadoras são pegas quando estão saindo. Estão tentando se reposicionar. Então não conseguem trocar tiro direto com a Isla. E a Isa já estava muito miada. Da primeira tentativa de entrada no Specset da B. O plant não funciona. A ideia era essa. Plantar na B. Ficar mais afastado. Dominar Double Doors com a Lissa. E tentar utilizar os recursos. Só que não funciona. A primeira tentativa ali é muito frustrada. E aí a Isa ainda pune a jogadora. Mas a hora de se reposicionar. É muito bem. O timing é muito bem contestado pela Odic. Pela Odic. Perdão, gente. Eu juro que é difícil às vezes falar certo. Mas está aí. A Mindo já começa abrindo os caminhos nessa sequência. Interessantíssima, hein? Já tira a Lissa de cara. Difícil esse começo para a Game Lendas. Cartucho de tinta bem para a Sentinela. Vamos ver o que acontece com essa Game Lendas. Que vai tentando atacar, mas já está com uma menos. Tem três jogadoras passando pelo longo. Fazendo o avanço pela A. Mas a Isla quer demais. Já busca esse abate. Anti-G também caiu. Teve onda trovejante. A Spike caiu lá no ponto A. A gente vê uma Biazica agora vendida. Olha o posicionamento dela. Viu que a Spike caiu? Mas não tem como avançar sozinha. Tem duas jogadoras. A Georgina ainda está um pouco longe. Passando pelo rato. Enquanto isso, Aninha lá pelas costas. Mesmo assim, tentando avançar. Puxa a onda trovejante. Nossa! Mindo! Da onde veio esse boom? A Georgina não viu e caiu. Biazica também eliminada pelo Mandy. E estamos no Map Point de Raven. É isso! O ponto da Raven é da ODK. Meu amigo, que história vai sendo feita. O melhor mapa da Game Lenders em estatísticas vai sendo agora dominado nesse finalzinho de mapa. Pelo adversário. E assim, acho que o pause veio num timing excelente. Pra ODK realmente ter essa retomada. Voltar pro jogo. Perceber que, cara, apesar da G.L. encostar ainda. Ela estava com uma leitura de jogo muito boa. E essa velocidade na gameplay da ODK é o que eu estou mais gostando agora, Vicky. Nesse momento, a Isla abrir com uma certeza, uma confiança no momento que está azedando o caldo no mapa. E trabalharem juntas também. Estão trabalhando mais juntas realmente pra não deixar a oportunidade ficar na conta da Game Lenders. E agora elas têm a chance de fechar esse mapa. O jeito que elas estão entrando junto com a Mindle e a Isla, o duo de entrada delas está sendo incrível. E também, como elas fazem um retake muito gostoso, sabe? De ver juntas, de olhar todos os lados, olhar todos os cantos. Assim, às vezes eu acho que elas não fazem uma leitura 100% da G.L. Mas elas se garantem ali na cal. Então isso está fazendo diferença no jogo. A G.L. ali está um pouco se desesperando em alguns momentos. Sabe? Queriam fechar nesse mapa. Tinham a confiança nesse mapa. E é o que eu comentei antes, né? O favoritismo às vezes atrapalha, porque dá aquela super confiança. Às vezes você chega, putz, não achei que ia tomar isso, não achei que ia tomar aquilo. E agora elas vão pro Map Point da Odic, com Stingers até na mão da Isa, que provavelmente vai puxar sua ult pra tentar rebater. E é um forçado, né? E vamos ver se consegue, se não, nós vamos pro nosso terceiro mapa. Ela já puxa a Tormenta de Aço. A Lissa está com 46 de vida, avistou. A defesa na Double Doors e não consegue fazer essa troca. Vai só tentando varar a porta de longe. E agora tem o apoio também da Biazica. Olha, já começou azedando, primeiro por conta disso, né? Essa tentativa de troca aí. A Lissa ficou muito machucada, mas ela tem o confinamento. Ela cair seria péssimo nesse momento pra G.L. Com certeza, Letty. Vamos ver se ela consegue ficar viva. Vão continuando insistindo nesse confronto, no Double Doors, fazendo barulho na região. E agora sim, vamos desistir, vamos nos agrupar. A gente está com a Spike em mãos. Não morreu ninguém, apesar ali da Lissa ficar com o HP um pouco mais baixo. E aproveitar que a Isa tem a Tormenta de Aço. E ela estava sozinha até agora, né? Só marcando. E agora sim, de repente, avançar junto com as jogadoras do seu time. Eu gostei desse posicionamento da Odd, que de não avançar, não tentar trocar. Esperar saber um bombe pra fazer ali a defesa. E pelo jeito, já acharam o bombe, hein? Já acharam também essa paranoia, que chegou com tudo. O Mandy já pega duas. A Mendel caiu na Tormenta de Aço. Olha a Aninha aparecendo. Muito bem! E a Nani finaliza! O segundo mapa vai pra Odd, que sim, vamos de terceiro mapa nessa série. Vamos de terceiro mapa. E que série está sendo essa, gente? Não esperávamos que ia ser desse jeito. Ainda mais era uma coisa que a gente estava comentando, eu e a Letty, antes de começar o jogo. Que era o melhor mapa da GL. O que aconteceu aqui, Letty? Vicky, olha, o jogo foi jogado, meu amigo. O jogo é assim, na LAN é diferente. E eu diria que, assim, a Odd, que deixou esse mapa da Raven aberto, né? Sabendo do risco, sabendo que era um mapa muito forte. Mas veio estudada. E acho que encaixou desde o início lá. Começou no 6x0, a gente vai rever os melhores momentos. No início do jogo só deu o ADK. Só apareceram em todo round. Ganharam ali o bônus. Ganharam o pistol também, o primeiro, né? Que foi bem importante. Então já começaram emplacando uma sequência de rounds que coloca um susto, né? Coloca a GL pra ter que pausar o jogo e conversar. Só que daí, do lado da GL, a GL se adapta muito bem. Entendeu o que tava acontecendo. Começou a marcar ali um, dois pontos em sequência. Já foi o suficiente pra quebrar a economia adversária. E aí vem o segredo, né? Acho que cinco pontos foi o ideal. Beleza. Só que não foi um sonho. 6x6, a gente estaria um pouco melhor pra a GL. Porque a impressão que dá, assim... Beleza, a GL ganha o piso da segunda metade. Só que daí a melhor chance de pontuar no empate é da Odic. E aí a Odic passa à frente e vai engatando alguns lados importantes, né? Até chegar naquele 10x10, tá tudo igual. E aí vem o pause de milhões, o pause que a gente ganhou o jogo. Que é o entendimento da Odic do que fazer agora. A gente tá tomando... Ó, às vezes tem ali a explosão... Porque os setups da GL variam bastante de ataque, né? Mas tem uma explosão interessante ali pra A e uma explosão interessante pra C. E aí eu sinto que a Odic começa a apostar muito as fichas na movimentação da Isla. A Isla começa a ganhar mais esse retake, ganhar confiança. Elas não deixam a GL, perdão, ter o timing exato de se organizar no After Plant. Então a Isla corre ali pra C, dá o combate, ganha um espaço fantástico. E essa Operator nas mãos dela, né? Começa a fazer diferença, começa a ter impacto. Então eu sinto que mesmo quebrada nesse finalzinho de jogo, a Odic tinha um plano, um plano muito forte de valorizar bastante jogadoras ali. E algumas situações que fizeram diferença, né? Clutes que acabaram indo bastante pra conta da própria ADK. Eu acho que a GL se perdeu um pouquinho nesse finalzinho, né? Talvez... Tudo bem que tava quebrada nesse último round, né? Acabou fazendo diferença. A Lissa tomou tiro, não conseguiu usar ultimate. Mas eu acho que era ter mais paciência pra trabalhar o round. Trabalhar um pouco mais devagar. Você acaba tendo uma ansiedade de trocar tiro, de fechar. E acaba que nessa situação a defesa se fortaleceu muito bem. Souberam ler o jogo. E tá aí Mindle, cara. Que dia histórico aí. A Mindle joga muito bem, a gente sabe disso. Mas o que ela tá fazendo, fez na Cbox, fez agora, é simplesmente impressionante. A Mindle tá jogando demais. Ela tá jogando muito avançada, né? Eu falei que ela demorou um pouquinho pra aparecer no primeiro mapa. E foi só aparecendo no final. Engatou, apareceu agora no segundo. E tá aí. 258 de combat score. Tá bom pra você, Leth? Tá muito bom. Pra torcida da Odd, que melhor ainda, né? Porque apareceu muito bem. Menção honrosa aí demais, cara. Pra Isla e pra Nani. Eu acho que os suportes, né? Especialmente pra Nani, nesse caso. Ela fez diferença em vários lados. Aquele round do The Fuse até a metade, né? Que daí ela gasta ultimate, faz até o final de novo. Então, várias situações em que eu senti que o Brit foi extremamente importante. Então, fica a menção honrosa aí pro Chamber e pro Brit, que acabam trocando muito tiro e fazendo a diferença. Totalmente, assim, algo novo. A gente não esperava isso acontecer por aqui. E agora a gente vai praquele break pra respirar, porque o terceiro mapa vai decidir tudo. Então, a gente tem que tá renovado. Então, dá sua pausinha, bebe uma água, que a gente já volta. E aí E aí E aí